Você esperou, lutou, fez live para monetizar seu canal e quando a monetização veio, foi aquela decepção. Tá curioso pra saber? Então assiste esse vídeo até o final. Eu sou o Hélio Faria, bem-vindo ao canal do Fadiga na América. Quando a monetização veio, você sonhou com grandes valores em superchat, nas lives, ficou decepcionado que ninguém dá nada? É, mas é assim mesmo. Aí você vai lá, chega-se o analista do seu vídeo, você acabou de postar um vídeo, deu lá dois centavos, três centavos. Aí você fica esperando. A pessoa quer ganhar um rio de dinheiro, a pessoa quer ganhar milhões, mas no final não está ganhando nada. Pra fazer 100 dólares, são cinco notas de 20. Pra fazer esse valor com vídeos, você vai ter que lutar muito com baixo views. Com poucos inscritos, sei lá, mil, dois mil inscritos, três mil ou até dez mil inscritos. Você não está conseguindo atingir essa meta de 100 dólares. Está sendo difícil quando consegue atingir algumas metas, 30, 40 dólares, você está perdendo o dólar. Mas é isso mesmo, é assim mesmo que acontece. A monetização do YouTube acontece de vários fatores. Primeira, quando você tem ótimos vídeos, quando você tem um bom vídeo que bomba na internet, você pode monetizar seu canal. Mas você consegue segurar aquele sucesso? Você consegue segurar aquele patamar do vídeo que você atingiu lá, sei lá, 300, 400 mil views? Com baixos inscritos, vai ser um pouquinho difícil. Pra você atingir essa meta de 100 dólares, vai ser muito difícil. E muitos poucos conseguem atingir, muitos poucos YouTubes pequenos conseguem atingir. E quando um YouTube pequeno se consegue explodir da noite por dia, é só aquele vídeo. Tem muitos exemplos aí, se vocês procurarem. Tem muitos exemplos na internet que muitas pessoas que bombaram, mas não conseguiam segurar o sucesso, não conseguiam segurar aquele topo de vídeo. Por quê? Foi um vídeo só que explodiu. Não foram todos os vídeos canais. Você não ganhou inscritos suficientes. Ah, com mil, dois mil inscritos, eu vou ajudar minha família ganhando dinheiro, eu vou ajudar amigos. Não vai ajudar não, gente. Não vai ajudar porque você vai ganhar muito pouco. E quando você conseguir atingir aquela meta de 100 dólares, vai ser aquela alegria pra ir no banco e tirar os 100 dólares. E quando você vai transferir do YouTube pra sua conta, vai vir um... Você vai ter que pagar um valor. E quando chegar na solta a conta, vai ser outro valor. Então, quer dizer, não vai ser aquelas grandes coisas. Se você tem 100 mil, 200 mil inscritos, até que dá pra ganhar uma mexaria. Eu conversei com um cara uma vez e ele falou pra mim que eu tava tirando o sonho dele quando eu falei da monetização. Que ele tava sonhando com uma monetização pra vir, fazendo os lives dias de noite, 24 horas, estressado. E quando veio, não era aquela coisa que ele esperava. Por quê? O cara não tem conteúdo. O cara não sabe fazer uma edição. O cara grava qualquer merda e coloca. O cara grava uma barata passando na rua e posta. Gente, isso não é conteúdo. Pra você manter esse patamar depois que você tá monetizado, você tem que batalhar muito. Você tem que trabalhar muito em cima dos seus vídeos. Boa edição. Bons conteúdos. Pra você conseguir crescer na plataforma. Se você não tiver isso, você não vai crescer. Eu conheço gente aí que tem 80, 100, 200 mil inscritos. E quando posta um vídeo, o vídeo tem 200 views. Gente, aonde estão todos esses inscritos? Não estão, porque não gostam do seu conteúdo, não gostam do meu conteúdo, não gostam do nosso conteúdo. Eu nunca importei com monetização. Já fui monetizado há uns 4, 5 anos atrás. Perdi, não faço questão de ganhar monetização outra vez. Mas, essa troca de inscrito que temos, que todos fazemos aí, vai no meu que eu vou no seu. Isso não funciona, gente. Não fica cobrando que um amigo não vai no seu canal, porque isso são trocas de inscrito. Tu só tá mostrando que ele não gosta do seu conteúdo. Tu só tá mostrando que vai lá, por dó de você. Por dó. Ele vai lá, deixa o seu comentário, deixa o like. E já vai embora e nunca mais volta. Por quê? Porque o meu conteúdo, o nosso conteúdo, é uma merda. Gente, monetização, gente. Tem que saber trabalhar em cima. Tem pessoas que conseguiu monetizar e conseguiu subir o canal. Porque sempre tá trabalhando, sempre tá inovando, sempre tá procurando a maneira, sempre tá estudando a maneira de crescer no YouTube. Eu vou deixar aqui, esse cara aí, o Kaique. Kaique do canal Escola pra YouTube. E YouTube, Escola pra YouTube. Ele vai tirar o sonho de muita gente, de muitos YouTube pequenos que tentam crescer sem conteúdo, que postam qualquer coisa que grava. Se vai no banheiro, passa um fax, eles gravam e postam no YouTube. Pensa que alguém tá vendo aquilo lá porque gosta de ver aquilo lá. Não, as pessoas tão vendo por dó. Porque são inscritos e é troca de inscritos. Galera, espera. Não ter tirado o sonho de ninguém. Não estou procura de monetização. Não quero monetização. Não faz parte da minha vida essa tal de monetização. Sempre gostei de fazer vídeo. Sempre gostei de editar vídeo. Galera, sou um bem sincero no que fala. Bem-vindo ao canal do Fadiga. FADIGA 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 Obrigado.